voltado ao pessoal que trabalha na gestão de contratos. A gente vai começar, então, aqui a sétima oficina desse ano de 2024, aqui de COBS, e eu vou pedir para a Cassiana já passar a apresentação e já começar uma gravação aqui. Então, nessa segunda rodada de 2024, a gente já fez seis oficinas, essa segunda rodada, a gente tem essa rodada de quatro, hoje a terceira da segunda rodada, a sétima do ano. Começamos com a intenção de registro de preços no Comprasgov, depois o pregão e a inexigibilidade para a licitação de registro de preços, hoje o cadastro de atas e de contratos decoentes no contratosgov.br e, por último, na semana que vem, a gestão de atas e de registro de preços e novidades no contratos com a UBR. Então, esse ciclo todo é voltado mais às licitações para a formação de atas de resíduo de preço. E hoje, acho que é o tema mais, que surge mais dúvidas para a gente, a gente teve que atender bastante gente para resolver, acho que vai ser dos mais úteis aí para todo mundo. sempre das 10h ao meio-dia, dessa vez de quinta-feira, ou quinta-feira que vem, às 10h, a gente encerra. Essa oficina está sendo gravada, a gente pede que as dúvidas e as questões sejam registradas no chat, a gente não abre o microfone, mas podem colocar lá e todas as dúvidas são respondidas ou durante a oficina ou posteriormente. A gravação da oficina e a apresentação que a gente utiliza aqui vai estar disponível no portal de compras da Prefeitura, que tem bastante material também, eu penso que todos vocês acessem lá. O site está aí embaixo, vai junto com o link, todo mundo que fez a inscrição vai receber aqui a apresentação por e-mail. A gente pede que registre a presença por meio do link que a gente coloca no chat recorrentemente e quem não se inscreveu pelo formulário do Emasp no prazo, que se encerrou ontem, não vai receber o certificado, mesmo preenchendo essa lista de presença. A gente lembra que é uma parceria com a Emasp, mas a oficina não é validada. Então, hoje já eu vou passar para a Cassiana e aí ela conduzirá aqui essa parte inicial da oficina. Obrigado, Cassiana. Obrigada, João. Bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Como o nosso coordenador João Greco colocou, acho que o tema de hoje é um dos temas que a gente tem recebido mais solicitações de informações, de como proceder. Então, a gente espera que o conteúdo que a gente preparou aqui atenda à expectativa de todos vocês, que auxilie nesse trabalho importante de cadastrar os contratos no sistema Contratos Gov para garantir a publicidade no Portal Nacional de Contratações Públicas, mas também para possibilitar uma melhor gestão desses contratos a partir de um uso do sistema. Para isso, então, a gente começa olhando não só para o contrato decorrente da ata, mas como eu realizo o cadastro da ata de registro de preço propriamente dita no módulo de gestão de atas do sistema Contratos Gov, quais são as funcionalidades principais desse sistema, desse módulo de gestão de atas, que é agregado ao sistema Contratos Gov, e depois a gente trabalha com os casos de cadastro de contratos decorrente dessas atas, tratando, inclusive, quando as coisas não saem conforme a gente gostaria, com o caminho feliz, que a gente vai chamar aqui, mas tratando, bom, eu não localizei a ata no Contratos Gov, Cassiana, eu até localizei a ata, mas não estou ainda conseguindo cadastrar meu contrato, o que será que pode estar acontecendo? A ideia é que a gente passe por todos esses caminhos com vocês, dando essas orientações, a gente está envolvendo aqui a equipe de gestão de atas de COBS, a nossa equipe que trabalha no projeto do Contratos Gov, então a gente espera que consigamos aí deixar todo mundo bastante alinhado e confortável nessa temática. Antes de entrar nesse passo a passo, a gente percebeu um incremento bastante importante do uso do sistema Contratos Gov.br na Prefeitura nos últimos meses. Então, para quem está chegando agora, para quem ainda não teve a oportunidade de participar de outras oficinas que a gente trabalhou por esse tema, ou para aqueles que não lembram muito bem qual que é a ideia, a gente só queria retomar com vocês que o sistema Contratos Gov é parte de um projeto bastante importante para a Prefeitura de São Paulo, que tem por objetivo disponibilizar um sistema estruturante de gestão contratual, que ele se ligue à etapa de licitação, ou seja, se ligue ao Compras Gov, que é o nosso sistema oficial para a realização das nossas licitações e para registro das nossas contratações diretas, e mais sobretudo, ele se ligue a sistemas estruturantes nossos da Prefeitura, com destaque ao SEI, que essa integração já está funcionando, para que eu busque automaticamente documentos lá de dentro do SEI, facilitando a minha vida. Por exemplo, eu preciso publicar o meu contrato assinado no PNCP, eu posso fazer isso diretamente pelo SEI, sem precisar sair do sistema, entrar no SEI, baixar o arquivo, depois voltar para o Contratos Gov, fazer o upload, eu consigo fazer isso automaticamente. E estamos trabalhando numa parceria muito importante com a equipe da Fazenda para construirmos integrações com o SOF, de alguns passos dessas integrações, para que a gente possa acessar os empenhos que são realizados dentro do SOF, para que o Contratos Gov passe a alimentar o módulo de contratação do SOF, ou seja, a gente não vai mais precisar ficar alimentando duas vezes sistemas diferentes, os sistemas vão estar automaticamente sendo alimentados, o que vai facilitar bastante a nossa vida, a gente está aí bem empenhados para conseguir no menor prazo possível disponibilizar essa funcionalidade que a gente entende que ela é bastante importante para todo mundo, e algumas outras funcionalidades que estamos trabalhando em parceria com o Ministério de Gestão e Inovação e com a Fazenda, contando com o apoio da Prodan para que a gente integre também a parte de pagamentos, a parte de minutas de empenho, enfim, estamos aí num processo bastante rico de esforço dessa integração. A gente queria destacar um ponto importante, acho que parabenizar é o melhor termo, todo mundo que está engajado no esforço de utilizar o Contratos Gov, a gente tem percebido desde o começo do uso dele, lá em maio de 2023, quando a gente só tinha dois órgãos utilizando, para agora, a gente cresceu muito, somos hoje 55 unidades cadastradas na Prefeitura de São Paulo que já utilizam o Contratos Gov, já temos mais de 3 mil contratos registrados no Contratos Gov, sendo que um pouco mais da metade desses contratos são contratações regidas pela 14133, ou seja, que eu tenho obrigação de usar o sistema, porque, sobretudo, ele me facilita e automatiza a publicação no Portal de Contratações Públicas, no PNCP, então a gente está bastante feliz e satisfeito com esse crescimento e se responsabilizando aqui junto com vocês para criar essas facilidades, oferecer aí também essas orientações para auxiliá-los nesse caminho de uso. Eu mencionei, mas para quem está chegando, ainda está um pouco em dúvida, como assim, Cassiana, você está falando que o uso do Contrato Gov é obrigatório para as unidades da Prefeitura? Sim, a gente, a partir do Decreto 6200, a gente tem algumas instruções normativas da Secretaria de Gestão que regulamentam alguns temas específicos, um deles é sobre os sistemas que são utilizados no ciclo de compras e a Instrução Normativa nº 2 determina que são dois sistemas oficiais, o Compras Gov para licitações e contratações diretas, o Contratos Gov para cadastro e gestão dos contratos decorrentes da 14.33. E a gente está falando, mas acho que é importante reforçar, a publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas, ela é obrigatória para os contratos decorrentes da 14.33, que são firmados com base na 14.33. E quem utiliza o Contratos Gov consegue fazer essas publicações de forma automatizada, o que facilita aí o nosso dia a dia, até porque o PNCP não aceita que a gente entre lá e cadastre um contrato manualmente. Ele só faz isso a partir de sistemas, no nosso caso, o Contratos Gov.br. Bom, entrando no assunto aí mais diretamente vinculado ao nosso tema de hoje. A gente tem aí, e a gente está organizando assim a nossa oficina, em três grandes passos para a gente cadastrar contratos decorrentes de atas de registro de preço no Contratos Gov. As duas primeiras funções são funções do órgão gerenciador. Uma delas lá no Compras Gov, outra iniciando dentro do Contratos Gov. Lá no Compras Gov, o órgão gerenciador precisa cadastrar uma intenção de registro de preço, precisa, depois de cadastrar essa intenção de registro de preço, realizar uma licitação do tipo SRP vinculando com essa intenção de registro de preço e, nesse momento importante, cadastrar todos os órgãos que são participantes ou as ASUASGs dos órgãos participantes juntamente com os quantitativos vinculados a cada órgão. A gente tratou desses assuntos neste ciclo, na oficina 5 ou na oficina 6. Quem não pôde participar é só dar uma olhadinha, voltar para conferir. O segundo passo que é importante a gente trabalhar é ainda feito pelo órgão gerenciador, mas agora no Contratos Gov, que é o órgão gerenciador entra no módulo de gestão de atas e faz o cadastro da ata informando os dados da compra para ver a validação e a vinculação direta dessa informação. Isso garante, por exemplo, além de uma boa gestão da ata, que a ata seja publicada automaticamente no PNCP. O terceiro passo diz respeito ao papel do órgão participante. Ele vai entrar no Contratos Gov, vai cadastrar seu contrato informando os dados da compra e o sistema vai validar automaticamente, conectando com aquela ata e com a compra que foi feita lá no PNCP, lá no Compras Gov. Da mesma forma, feito isso, a gente consegue publicar no PNCP automaticamente. A gente já falou, então, os passos em Rosinho, o passo 1 do Compras Gov, trabalhamos nas oficinas 5 e 6 deste ciclo. Agora, eu vou passar a palavra para o Lucas, nosso diretor de gestão de atas de registro de preços, que ele vai explicar aí o passo a passo para realizar esse caminho 2, que é, então, como é que eu cadastro uma ata no módulo de gestão de atas. Lucas, é com você. Obrigado, Cassiana. Bom dia a todos e todas. Compartilhar a tela aqui da apresentação. Bom, pessoal, vamos tratar agora de como cadastrar as atas de registro de preços no contrato Gov. Para começar, é importante que todos saibam, é necessário que o perfil de usuário de quem vai tratar ali do cadastro, das modificações, da ata de registro de preços dentro do sistema, tenha o perfil de gestor de atas. As orientações de acesso ao contrato Gov, administração de usuários no sistema, estão disponíveis nas oficinas virtuais, conforme o link que está aqui na apresentação e vai ficar disponível para vocês. Tá bom? Primeiro passo, a gente precisa acessar a área de trabalho do nosso Compras Gov. E dentro dessa área de trabalho, lá no canto superior direito, a gente tem um menu de sistemas ao lado do perfil de usuário, onde tem todos os sistemas os quais você tem acesso. A gente vai começar acessando o sistema de gestão de atas pela Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações. Só reforçando que esse módulo estará habilitado para o perfil de usuário gestor de atas. A partir daí, trazendo uma outra opção, como aqui a maioria tem essa... A maioria não, acredito que todos, né? Tenham acesso no sistema de contratos para fazer o cadastro do contrato, vocês podem acessar também o módulo de gestão de atas pelo menu à esquerda na opção gestão de atas. Dentro do sistema, desse módulo, você vai ter essa telinha, a tela de acesso rápido, com todas as opções do sistema de gestão de atas, algumas informações ali acerca das atas que estão cadastradas, um gráfico de tipo de ata, mas hoje, especificamente, vamos nos ater ao cadastro da ata, que é feito pelo menu de atas de registro de preços, logo ali onde está com a seta. Acessando esse menu, você vai ter uma listagem com todas as atas que tem no seu... perdão, com todas as atas que tem aí no seu órgão, tanto as atas que você possui enquanto órgão gerenciador, quanto as atas que você, porventura, estiver utilizando de outros órgãos. No menu Criar Ata, você vai conseguir inserir a sua ata de registro de preço a ser cadastrada. Primeiro passo aí é você preencher os campos com o número de ata e o ano da sua ata. Essas informações você tem no seu instrumento, na sua ata de registro de preços. Aqui eu trouxe como exemplo a ata 3 de COBS de 2024, que é uma ata de material de escritório da empresa Kindle. E... se você perceber, o instrumento é a ata 03. Tá bom? Você vai clicar em Validar. Validar. Se validar, você vai ter essas opções. Se por um acaso você tiver colocado ali um número de ata que já exista no sistema para o seu órgão, tá? Por exemplo, em vez de cadastrar a ata 03, eu tentei cadastrar novamente a ata 02. O sistema vai barrar dizendo que já existe uma ata com aquela numeração. Visto isso, a partir daí você tem as opções de objeto, data de assinatura, data inicial da vigência, tá? Lembrando que a data inicial da vigência da ata para o sistema ela deve ser posterior à data de assinatura. Ou seja, como está descrito no slide, a data de assinatura ela tem que ser antes da data de início da vigência da ata. Então, se você assinou a ata no dia 27, a sua ata tem que passar a valer a partir do dia seguinte ou dia posterior. Aqui a gente adotou um modelo similar ao governo federal em que a ata ela tem a vigência a partir do dia seguinte, dia útil, subsequente à data de assinatura da ata, tá bom? Isso para fins de cadastro no sistema cadastro mais correto. Temos também a data final da vigência, o número do processo que é o número do processo SEI, autoridade signatária é um campo opcional, tá? A compra centralizada, eu trago aqui um ponto de atenção, essa opção ela é marcada por padrão, como não, tá? Mas segundo as orientações aí do Ministério da Gestão e Inovação, lá do governo federal, em uma das oficinas que eles realizaram sobre o sistema, inclusive foi a coordenadora geral da coordenação dos sistemas de contratos e patrimônios, o CGCOM, a Ana Camila Nol, ela especifica que essa opção ela é mais voltada para quando você faz o cadastro de uma IRP como compra nacional, ou seja, você tem um programa federal centralizado, mas com a execução descentralizada, tá? A gente ainda está estudando exatamente quais são os efeitos dessa opção aí dentro do sistema de atas, mas por padrão a gente coloca como compra centralizada não, que até uma opção do sistema já vim com esse padrão, mas se por um acaso for o caso de mudar, isso dá para fazer nas alterações da ata que a gente vai ver na próxima oficina. A unidade gerenciadora, o número da compra e a modalidade da compra. O número da compra e o ano da modalidade da compra são os itens mais importantes aqui, que eles vão puxar do sistema o número da sua licitação ou da sua compra direta para incluir aqui todos os dados do que foi realizado durante o procedimento licitatório, durante o procedimento de compra lá no divulgação de compras e no novo divulgação de compras conforme vocês viram na última oficina. Preenchido todos os campos corretamente, basta clicar nessa lupa, vai aparecer uma mensagem dizendo que sua compra foi carregada com sucesso, se tiver qualquer problema aí, qualquer erro de digitação, principalmente com relação ao número da compra ou a modalidade da compra, o sistema vai aparecer uma mensagem em vermelho, não vai puxar esses dados, mas uma vez escrito devidamente os dados da sua compra, vai aparecer já o fornecedor que ganhou a licitação. basta clicar ali na opção de mais e você vai ter acesso a todos os itens que estão homologados para aquele fornecedor. Percebam aqui que a gente está tratando de itens diversos, mas para esse caso só vão ser selecionados dois, que é o clipe tamanho 2 e o clipe tamanho 8, porque essa licitação em específico de material de escritório ela foi feita por grupos. Consequência disso, diversas licitantes poderiam ter ganho mais de um grupo, ou no caso como foi o caso da Kindle aqui, ela ganhou todos os grupos. Então todos esses grupos com todos esses itens virão vinculados à fornecedora Kindle. a gente vai selecionar só aquilo que vai para a ata 03 de fato, porque a gente decidiu seguir o mesmo padrão que foi feito na licitação, selecionou alguns itens para determinado grupo, esse grupo vai ser uma ata, outro grupo será outra ata. Então aqui é o ponto de atenção que eu acabei de falar. uma vez selecionados os itens que vão compor a sua ata de registro de preços basta incluir item. Vai expandir a sua tela de seleção mostrando o valor total dos itens, coisa que você pode conferir e bater com os valores que estão na sua ata para ver se está certo, se você não colocou alguma coisa a mais ali ou a menos e se você tiver selecionado um item a mais você pode simplesmente removê-lo no campo abaixo. No envio de arquivo de ata você vai enviar de fato o seu instrumento sua ata de registro de preço um arquivo em pdf e a partir daí você vai poder criar a sua ata uma vez criada a ata de registro de preços percebam que o menu de listagem das atas já expandiu já temos mais uma ata cadastrada ali com todas as informações quando você faz o cadastro da ata ele vai automaticamente lá para o PNCP aqui você consegue observar todos os dados que você incluiu nesse cadastro tem aí a ata 03 a situação dela é ativa pois ela está vigente a unidade gerenciadora vigência inicial isso tudo está no campo de observações da ata você pode consultar os dados da ata mais abaixo tem a opção de compra centralizada não e a unidade participante as unidades participantes elas vão estar listadas todas aí mas hoje a gente vai tratar de uma questão um pouco mais específica aí que é o caso justamente dessas atas de material de escritório que veremos mais à frente mas eu não vou me adiantar agora vou trazer essa situação mais à frente aí na oficina e aqui a página do PNCP agora a gente vai começar a falar sobre o cadastro do contrato decorrente da ata então eu vou passar a palavra para o João Rezende e que vai tratar desse cadastro em si joia bom dia gente satisfação em estar com vocês aqui novamente nas oficinas virtuais que a gente busca orientar apoiar capacitar os agentes públicos da prefeitura no uso das ferramentas da plataforma compras gov compras gov contratos gov a relação com o PNCP e tal Lucas eu vou pedir só a gentileza de você projetar de novo a sua tela só talvez para esclarecer os últimos três slides que você mostrou o detalhamento das informações da ata de registro de preço isso por favor essa tela Lucas que a gente volta isso volta mais uma por favor volta mais uma por favor ótimo essa visão aqui Lucas é a tela do módulo gestão de atas dentro do contratos gov só para ficar claro isso aqui não é uma tela do PNCP então essa tela que a gente está vendo aqui e a próxima por favor ela está disponível né Lucas dentro do módulo gestão de atas quando a gente tem a lista de atas da unidade a gente clica em visualizar a gente vê todo esse detalhamento da ata de registro de preço agora o próximo slide se você puder projetar de novo por favor isso isso é a publicação da ata de registro de preços no PNCP só para ficar bem claro que dentro do módulo de gestão de atas a gente tem ali um detalhamento até maior das informações mas isso é uma área logada do sistema contratos gov que os agentes públicos que são cadastrados como gestor de atas que operam o sistema tal eles têm a visualização de informações mais detalhadas digamos assim e aqui o que a gente está vendo na tela agora é a publicação de uma ata de registro de preços registrada lá no módulo de gestão de atas como ela aparece aí no PNCP que aí acesso público todo mundo pode consultar inclusive nós agentes públicos pelas ferramentas de busca do PNCP a gente consegue verificar a existência de atas de registro de preço de outros órgãos de outras unidades da prefeitura e mesmo de outros órgãos federais estaduais isso também é uma funcionalidade útil do PNCP para nós mesmos agentes públicos às vezes obtemos informações sobre atas de registro de preço seja para solicitar uma adesão seja para verificar como ela foi registrada os objetos detalhes dessas atas que às vezes podem nos ajudar aqui no planejamento das nossas atas de registro de preço também aprendendo às vezes com o que outros órgãos estão fazendo é isso aí né Lucas exatamente João maravilha beleza obrigado pela complementação imagina que é isso estamos juntos bom vamos lá gente eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês agora só um instantinho por favor a minha infelizmente a minha apresentação aqui deu uma travadinha vou tentar de novo agora foi Cris tudo bom vamos lá gente então como que a gente vai a gente vai passar agora nos próximos slides como que a gente faz o cadastramento de contratos decorrentes de atas de registro de preço né no contrato SCOF né bom aqui são as etapas que a gente né já comentou antes né o órgão gerenciador né no compras GOV né faz o cadastro da IRP né cadastra licitação né do tipo registro de preço né isso aí tá abordado né nos materiais aí das oficinas 5 e 6 agora de 2024 o que a gente acabou né de ver agora na explicação né do Lucas é como o órgão gerenciador né faz o cadastro dessa ata no módulo de gestão de atas do contratos GOV né informando os dados da compra e isso por sua vez é publicado no PNCP né e o que a gente vai ver agora é como o órgão participante GOV cadastra o contrato né informando os dados da compra o sistema o contratos GOV né faz a validação desses dados da compra né vinculada a essa ata de registro de preço e também publica né esse contrato decorrente da ata de registro de preço no PNCP Tando essas etapas anteriores né gente sendo realizadas né direitinho né o registro das informações as publicações e tal né a gente consegue tranquilamente realizar o cadastro né do contrato decorrente né dessa ata no contratos GOV né e nas próximas telas é justamente o que a gente vai ver como que a gente faz tá pra cadastramento de contratos no contratos GOV né gente só lembrando que o usuário deve ser cadastrado né no perfil setor contratos tá é orientações de acesso né ao contratos GOV e administração de usuários no sistema como o Lucas também já tinha explicado estão disponíveis em outras oficinas virtuais na oficina que a gente realizou em 2023 oficina 4 né que a gente deu as orientações iniciais de uso do contratos GOV aqui na prefeitura e na primeira oficina agora de 2024 né que a gente aprofundou detalhou né trouxe algumas informações adicionais sobre o uso do contratos GOV aqui na prefeitura tá o cadastramento de um contrato decorrente de uma ata de registro de preços gente ele é assim muito parecido com o cadastramento de um contrato comum assim que vocês já né já estão fazendo aí no dia a dia né no cadastramento de contratos no contratos GOV né como a gente vai ver na sequência a única coisa que precisa se atentar né é que as informações da compra né tal elas vão estar vinculadas né a compra que originou a ata de registro de preços tá esse é um grande detalhe assim né que tem que ser observado e que as pessoas tem que ter em mente né um contrato uma contratação decorrente de uma ata de registro de preços né ela vai se vincular né a uma compra né que foi feita anteriormente pra gerar uma ata de registro de preços tá isso é o mais importante até em mente tá então passos normais aqui né acessar né o sistema né acessar a opção de gestão contratual contratos aqui no menu à esquerda né que vocês que já usam contratos GOV já estão bem habituados né a essas operações a gente vê aqui a tela inicial de gerenciamento de contratos da unidade né enfim todos os contratos que já estão lá cadastrados né no sistema vamos adicionar um contrato né comum normal tá nada de diferente até aqui a gente lembra né que esse botãozinho do lado aí criar contrato do tipo empenho ainda não é utilizado pelas unidades da prefeitura tá recorrente João João é só um minutinho João a sua imagem travou tá vamos só um minutinho para poder retornar talvez parar de compartilhar e compartilhar de novo a tela por favor tá só um minutinho pessoal tá bem travou sim a gente vai arrumar aqui e vai retomar do ponto que ficamos não se preocupem a gente tá arrumando aqui deu um probleminha com a máquina do João ele tá reiniciando aqui para entrar tá voltando para o Teams vai compartilhar de novo enquanto isso muito obrigada Sheila eu ia lembrá-la a todos pessoal por favor não deixem de registrar sua presença na lista de presença a Sheila tá disponibilizando o link é bem importante que todo mundo cadastre aqueles que se inscreveram antecipadamente vão poder receber o certificado mas sobretudo para a gente é importante para que a gente informe aí a relação de pessoas de e-mails que a gente vai direcionar o material utilizado na oficina aqui hoje e também nas outras oficinas tá então por favor não deixem de colocar o seu nome o seu e-mail de contato para a gente poder depois mandar esse material para vocês só chamando a atenção para uma coisa importante nós estamos no período eleitoral então os vídeos as gravações dos vídeos deste ciclo de oficina ainda a gente não está podendo subir no portal de compras mas as apresentações já estão todas disponíveis no portal de compras das oficinas anteriores assim também que encerrarmos essa oficina a gente vai disponibilizar também esse material e logo passe o período eleitoral a gente também vai subir todos os vídeos com as gravações tudo direitinho para vocês tá então é só esse recadinho o João está retomando aqui para poder dar continuidade com vocês voltei gente caí mas não fez nada grave não tá tô bem vou compartilhar minha tela de novo vocês vocês não estão vendo uma tela que eu tô compartilhando certo não João não estamos vendo talvez tirar o seu vídeo por enquanto tirei continua não compartilhando eu vou parar de compartilhar eu vou tentar compartilhar de novo caso não funcione eu vou pedir para alguém aqui da equipe compartilhar Cassiana talvez você não sei se você poderia me ajudar com isso tá estamos vendo sua tela agora voltou o compartilhamento beleza tá bom gente acho que foi talvez mais ou menos por aqui que a coisa caiu mas eu estava falando que cadastrar um contrato uma contratação no contrato esgove decorrente de matas de registro de preço é o procedimento praticamente comum tá de cadastrar qualquer tipo de contrato tá então na tela inicial aqui né onde a gente vê né a lista de contratos da unidade a gente clica lá em adicionar contrato tá não usar o criar contratos do tipo empenho é porque isso é uma funcionalidade que depende da integração com o SOF que a gente ainda não utiliza aqui na prefeitura tá então botãozinho adicionar contrato na sequência né a gente tem a tela né pra preenchimento dos dados do cadastro da contratação e aí a gente vai preenchendo né as informações aí tal como aí vocês já estão acostumados né o CNPJ do fornecedor né é aquele que foi registrado né na ata de registro de preço né justamente porque nós estamos cadastrando né um contrato uma contratação que decorre dessa ata de registro de preço é a data de assinatura do contrato né é deve ser preenchida né tal como aí né a unidade tá publicando esse contrato tá assinando esse contrato a data de publicação no diário oficial da união a gente não usa o diário oficial da união então nesse campo aqui na prefeitura a gente informa a data de publicação né no nosso diário oficial da cidade de São Paulo tá e o objeto também né preencher aí conforme o o contrato né que tá sendo cadastrado né enfim conforme a ata de registro de preço aí que a gente tá cadastrando essa contratação né decorrente aí dessa ata tá na modalidade da compra né a gente precisa selecionar a modalidade da licitação ou contratação direta que originou a ata de registro de preço né é uma compra que gerou uma ata de registro de preço e o nosso contrato a nossa contratação deriva disso né geralmente uma ata a compra né a modalidade que gerou a ata de registro de preço é pregão eletrônico ou inexigibilidade de licitação tá essas informações precisam ser registradas aqui no campo modalidade de compra de acordo com a modalidade da compra né a gente deve selecionar o amparo legal né da compra da contratação direta da licitação que gerou a ata de registro de preço logo abaixo né a gente informa o número da compra né conforme o registro no comprasgov né o número da compra é aquele da contratação direta ou da licitação que foi realizada né lá no comprasgov para afirmar a ata de registro de preço tá e a unidade da compra também conforme o registro lá no comprasgov né ou seja o código da unidade compradora né a UASG da unidade gerenciadora da ata da unidade que fez a compra né e tá gerenciando a ata tá